Amados irmãos, a nossa vida tem sempre os nossos propósitos, a serem alcançados. Todos nós, que estamos envolvidos dentro dessa esfera de trabalho, nos comprometemos conosco mesmos em nos melhorarmos, é nos corrigirmos diante das advertências trazidas pelo Cristo sobre todos os problemas que enfrentaríamos e que estamos enfrentando. Quando o amor, o amor de Maria Santíssima chamou-nos, não via a ela nossas falhas, não viu ela os nossos erros, mas nos dando crédito à nossa boa vontade em querer acertar por força que o trabalho da caridade iria se tornar. Todas as vezes, quando somos desafiados no amor, sempre ponderamos nossas palavras, sempre seguramos os impulsos, porque sempre, sempre sabemos que a estamos representando, quando devemos podar as más influências na nossa vida, é para que todo o bem ensinado pelo Cristo possa ser habitado em nós. Não há distâncias, nunca houve distâncias que pudessem separar pela forma de amar todos os semelhantes. quando aqueles que amam se juntam, toda essa energia de amor suplantam as dificuldades ali encontradas, sempre com ideias novas, sempre com amor em cada uma delas, respeitando, mas respeitando mesmo uns aos outros, jamais trocar ofensas por pensar ou ver por um ângulo diferente. A Casa Maria Santíssima foi desenvolvida pelo coração pelo amor da própria mãe da humanidade. E aqui, e aqui se plasma esse amor que vai se impregnando nas paredes, das paredes para ser transmitido a cada um dos irmãos. quantas vezes e por quantas vezes tentaram romper as barreiras de segurança do amor, mas Nossa Senhora intervindo com seu manto vinha e reabastecia novamente as fronteiras vibracionais para aqueles que aqui dentro procuram o amor, recebam as vibrações de amor e curem-se dos males que há maledicência ainda nos corações. Graças ao amor de Maria Santíssima pela humanidade, que essa representação na Terra vem e continuará propagar esse amor por todos os meios, levando sempre os ensinamentos de Jesus a todos para aprenderem que sem amor, sem o amor que perdoa, sem o amor que ama, sem o amor que trabalha, sem o amor que mostra a paz, nada é alcançado neste mundo. Maria Santíssima viveu esse amor, viveu esse amor e demonstrou que o amor perdoa, perdoa as traições, perdoa a mentira, perdoa o desacato, perdoa a falta de amor, mas perdoa porque quem encontra, quem já encontrou esse amor, jamais desacatou a autoridade de quem quer que seja. todos nós somos aprendizes desse amor, todos nós que nos propomos a ajudar uns aos outros, estamos aprendendo a dimensão desse amor em nossas vidas, o quanto ainda precisamos aprender a amar, amar e seguir perdoando as ofensas do caminho. não há nada que substitua o amor, não há palavras que possam descrever esse amor, mas os nossos gestos, os nossos gestos, este sim, quando vividos esse amor, podemos sim dizer que somos filhos, filhos de Maria Santíssima, filhos da mãe da humanidade, quando nós ensinamos o que somos, quando nós respiramos o que aprendemos, aí o semblante de Maria Santíssima se refletirá em cada um de nós e nada mais precisaremos falar ou fazer pois nossas obras que refletem esse amor incomparável mostrará que a confiança depositada em Maria Santíssima a todos nós honrando honrando este céu que nos abriga, essas paredes que nos acolhem, este chão que nos sustenta, cuja vibração é somente amor, 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 e às vezes as pessoas estranham esse amor, estranham a paciência para com aqueles que erram estranham tanta misericórdia, tanta estranheza, apenas a falta de amor daqueles que não entendem o que Maria Santíssima fez, perdoar, perdoar, perdoar sempre, perdoar sempre, e somente aqueles que aprenderam a perdoar não acham estranho socorrer aqueles que não sabem amar, não valorizam o amor, nem dão importância ao amor, só Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, faz isso, indistintamente, sem jamais tentar nos corrigir, apenas exemplificar como agir, como ela o faz, quando está junto a todos os socorristas, misturados a eles, atendendo aqueles que não aprenderam a amar, porque não conseguiram perdoar, porque justificaram seus erros e continuaram a errar, e Maria, nas noites frias, nos dias diferentes à humanidade, continua saindo, levando esse mesmo amor, que perdoou aqueles que crucificaram seu filho, que desdenharam de quem o era, ajudou-os nos lugares onde estavam, desceu ela ao reino dos homens, ao reino das sombras, e levou sua luz, seu amor, com paciência, mesmo diante das blasfêmias, mesmo diante dos insultos, de palavras frívolas, frias, Maria pacientemente, caminhava junto às sombras, clareando aos corações, e deixando ali uma semente pura de amor, que germinará pelos séculos dos séculos, para que todos esses entendam que amor, amor é perdão, amor é caridade, o amor que essa casa dá, até mesmo àqueles que ainda não sabem agradecer, até mesmo àqueles que mesmo estando aqui, ainda não perceberam que a casa vibra apenas no amor, não na revolta, não na vingança, não no desejo maligno de afastar aqueles que precisam aprender a amar, aprenderem a amar, que um dia, na eternidade que os homens não podem ver, verão que o amor, recebidos por Maria, aqui, mudou suas vidas, os fez parar de sofrer, e aqueles que acordaram em tempo, agradecerão a longevidade do Espírito por terem compreendido que quem ama, quem ama perdoa, quem ama perdoa sempre, não importa quantas vezes o mesmo erre a cada dia, esse é o trabalho de todas essas falanges que aqui trouxemos para que todos de formas diferentes aprendam que sem amor, sem perdão, não há fé, não há vida, não há alegria, esta é a nossa missão, que a paz de Jesus esteja sempre em vossos corações. A gratidão